Então estamos aqui na Abbey Road, a famosa, diria que é a faixa de pedestre mais famosa do mundo, graças aos Beatles. Então, é esta daqui. Olha a galera aqui querendo atravessar, tirar a foto clássica. E aqui então, Abbey Road Studios. Estou no estúdio da gravação do filme e hoje a galera inteira assina na frente, deixa sua marca ali. Logo mais eu vou deixar a minha também. Então, é isso galera, a famosa Abbey Road, aqui em Londres.